Bom, vamos continuar no ABC, mas agora nós vamos falar de Santo André. Em uma iniciativa de buscar a melhoria do meio ambiente e também a sustentabilidade, o Semasa, com o programa Moeda Verde, vem beneficiando inúmeras famílias pela cidade. Vamos acompanhar. Em uma coletiva de imprensa na tarde de ontem, responsáveis pelo projeto Moeda Verde, o prefeito da cidade de Santo André, Paulo Serra, mostraram os resultados de todo o planejamento feito para o projeto e também os novos rumos que serão tomados para a expansão do Moeda. Até o final deste ano, a Prefeitura de Santo André deve ampliar o programa Moeda Verde até 154%, atendendo a 35,6 mil pessoas, o que corresponde a mais de um terço dos moradores dos núcleos e assentamentos de Santo André. Segundo a Prefeitura, as novas regiões representam 21,6 mil pessoas a mais no programa. Através do programa, os moradores trocam resíduos recicláveis por alimentos e a cada 5 quilos de resíduos resultam em 1 quilo de alimentos. Até o último dia 13, o programa já recebeu 28,5 toneladas de recicláveis e as pessoas levaram para casa 5,7 mil quilos de hortifrutos frescos. São beneficiados pelo Moeda Verde os bairros Eucaliptos, Morro Vista Alegre, Morro Daquibom, Santa Cristina, Nova Esperança, Favelinho do Amor, Jardim Cristiane, Jardim Gaturama, Ciganos, Capo Ava e Jardim Cipestre. Havendo a oportunidade dada aos moradores de fazer a troca de resíduos por alimento, o programa ainda deu oportunidade de emprego para os moradores da região e a Prefeitura de Santo André também foi beneficiada com a ação, devido ao baixo investimento que o projeto exige e também economizando na coleta dos materiais. Mais uma moeda verde, esse aumento da reciclagem ajuda na extensão da vida útil da terra. Então, um aspecto econômico nisso muito importante. A nossa operação de lixo é bastante viável pela existência do nosso aterro municipal. E, do outro lado, a economia na limpeza da cidade, nessa manutenção da cidade. Eram 300 mil em um ponto, eram 180 mil em outro, agora tenho certeza que é mais 80 em outro e 100 em outro. E quando a gente soma essas 35 mil pessoas, ou essas 8 comunidades que nós vamos chegar diretamente, tenho certeza que a economia vai passar de 1 milhão. Olha aí, todas as informações sobre a moeda verde, você pode acompanhar pelo site www.semasa.sp.gov.br. Moeda verde, lá você vai saber os locais onde a troca pode ser feita. O peso total de recicláveis entregues pela população, além da agenda, as fotos e as notícias do projeto. Tudo isso, tudinho, também pode ser visualizado pelo Semasa Mobile, que é um aplicativo de celular disponível pelo sistema Android.